O incêndio ocorreu neste bar na avenida Castelo Branco, no bairro Bosque de Avilã, na madrugada dessa quinta-feira. As chamas atingiram ainda lâmpadas, parte do teto e a fiação. O proprietário do estabelecimento mora nos fundos e diz que o susto foi grande. Eu acordei na hora que começou a estourar lâmpada, né? Essas lâmpadas, né? Começou a estourar e minha mulher falou, alguma coisa está acontecendo aí fora. Aí abri a janela do quarto, aí já deparei com o fogo aqui fora, né? A mesa está aqui há dois anos. Como é alugada, o prejuízo financeiro vai ser ainda maior. Segundo o comerciante, a perícia veio até o local e constatou que o incêndio foi provocado com gasolina. Ou seja, foi criminoso. A gente deu parte da polícia, eles vieram aqui e comprovou que tinha sido criminoso. Dois dias antes, outro crime. Desta vez, na Rua Aline. Um jovem foi assassinado pelo avô da namorada. Tiago Barbosa Alvarenga, de 22 anos, teria discutido com Hélio dos Santos, de 58, que retornou ao local onde estavam com uma faca. O rapaz foi atingido no peito e morreu antes da chegada do socorro. O autor foi autuado em flagrante por homicídio doloso. A violência aqui no Bosque de Avilã tem apavorado os moradores. Eles reclamam da falta de segurança e pedem mais atenção das autoridades policiais. Estamos muito com medo. Nossa, eu tenho uma filha, então eu vou trabalhar e eu fico com o coração na mão. Está tendo muita violência. Então, a gente está precisando muito de segurança, né? Se não, muita coisa acontecendo, muito roubo, né? Muito assalto. Na semana passada, o Salão de Beleza e a loja de Daiane, que funcionam no mesmo imóvel, foram alvo de bandidos. A fechadura da porta foi arrombada e eles fizeram um limpa. Roubaram o som, roubaram a cadeira que estava aqui no meio, os produtos, roupas, as calças, jeans que eu vendi aqui, bem caras, assim, o valor de roupa de marca. E a gente não tem, assim, o total, né, em dinheiro, mas foi bastante coisa que a gente perdeu aqui. A jovem, que ainda não sabe quando vai poder abrir as portas por causa do prejuízo, diz que, recentemente, residências também foram assaltadas na Redondeza. A gente ficou sabendo de cinco assaltos nas residências, né? E a gente faz boletim de ocorrência, mas eles falam que não tem como resolver o problema, né? A gente conquista as coisas, demora anos e anos e, de repente, não tem mais nada. É triste.